Ode 200 na Frica! Ode 900 a Chate! Ode 600 é ocia delas gamestras guía! Ode 600! Onde lá já tive wasa, não deu a maior wowada! E na Nosso da Abertura llegó! Ode 500! Ode 600 oere de carrer! Ode 600! Ode 400! Ode 300! A força é nossa! A força é nossa! De nada de manada, deu a maior bancada! Tchau, tchau. o o aposso é ele o o aposso ele o o aposso ele